Beijinhos 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 Beijo bordado, conversura até provoca Os sentimentos de quem der e receber É uma chama que deixa a pessoa louca Com uma boca sem palavras para dizer Beijos à pressa são dados ao vento Não levam tempero, não têm esse sabor Os prolongados dados do semente Ficam na mente e criam amor Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá conclusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Beijo bendado com doçura até provoca Os sentimentos de quem der e receber É uma chama que deixa a pessoa louca Com uma boca sem palavras para dizer Beijos à pressa são dados ao vento Não levam tempero, não têm esse sabor Os prolongados dados do semente Ficam na mente e criam amor Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá conclusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá conclusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá conclusão Nunca que deseja um mal pra beijar Quando dá beijinhos, devemos demorar